Confira agora o resumo semanal da novela A Infância de Romeu e Julieta, de 24 a 28 de junho. Capítulo 296, segunda-feira, 24 de junho. Na Praça de Castanheiras, Amanda anuncia a abertura do evento. Com a banda Entre Nós, Fred e os amigos iniciam o show. O plano de Romeu e Julieta colocam Mariana e Vera frente a frente no MDI, Elas relembram o ocorrido no passado e descobrem que houve um mal-entendido. No armazém, Nat, Dimitri e Ian ajudam Hélio, Leandro e Fausto a adentrar o portal e relembrar o que aconteceu. Todos ficam emocionados com as lembranças que causaram a desavença entre as famílias. Fausto relembra o incêndio e fica transtornado. Diego fala para Patrick e Karen que desistiu de gostar de Julieta porque ela não dá mais atenção a ele. De volta ao mundo real, Vera e Mariana não se lembram de nada que aconteceu no MDI. Alex chama Lívia para comemorar as conquistas dela, mas a garota diz que sua agenda está cheia. Julieta e Mariana se entendem e dizem que se amam. Romeu pergunta a Vera se ela irá perdoar Mariana, mas a mãe fica pensativa. Os extraordinários discutem sobre o resultado dos encontros que fizeram. Fausto fica furioso após relembrar o passado e passa mal. Pórcia fica preocupada com o pai. Rosalina vai conversar com Lívia, mas ela está muito ocupada com o trabalho de assistente e não dá atenção à amiga. Vera recebe um envelope com uma mensagem e uma joia falsa. Ela relembra da conversa que teve com Glaucia. Na praça o show continua e Glaucia invade o local e começa a cantar. Todos ficam assustados. Vera vê seu colar no pescoço de Glaucia e fica furiosa. Glaucia faz um discurso e diz que a culpa é de Leandro, que sempre a menosprezou. Glaucia arranca o colar e joga na direção de Vera. Mariana pega o colar e devolve nas mãos de Vera. No escritório da holding, Leandro diz a Glaucia que ela irá responder por tudo que fez na justiça. Glaucia diz ao pai que não fez vídeo nenhum e Vitor é culpado por tudo. Vera e Bernardo vão ao armazém pedir desculpas para Mariana, mas Vera não tem coragem de pedir. Mariana se sente aliviada pela verdade ter vindo à tona. Vitor aparece e entra pela janela da casa de Hélio e dá de cara com Chilique e Fedê. Fred e Glaucia conversam e ele diz que ela precisa priorizar os filhos. No momento, a polícia chega à procura de Glaucia Monteiro. Capítulo 298, quarta-feira, 26 de junho. A polícia chega e diz que Glaucia será levada à delegacia. Fred fica preocupado. A família Monteiro tem uma conversa séria sobre Glaucia. Chilique e Fedê levam comida para Vitor no quarto. Romeu e Julieta conversam sobre o perdão das mães. Daniel e Mariana estão felizes com a notícia da inocência dela. Fred tenta aliviar os filhos, dizendo que a mãe não ficará presa. Na cadeia, as presidiárias zombam de Glaucia e ela tenta bancar pose de inocente. Romeu insiste com Vera para deixar o orgulho de lado e pedir perdão à Mariana. Fred implora a Leandro para ajudar Glaucia a sair da prisão. Leandro diz que irá ver o que pode fazer. Lívia conta para a mãe que está trabalhando para uma influencer famosa e a mãe fica furiosa. Dona Branca, Chilique e Fedê se despedem de Hélio e Clara e mudam para a nova casa. Leandro vai à delegacia visitar Glaucia. Ele diz que irá tirá-la do local, mas ela deve garantir que irá mudar as atitudes. Glaucia sai da delegacia e tem uma reunião com a família e recebe uma notícia chocante. Capítulo 299, quinta-feira, 27 de junho. Glaucia é expulsa da empresa, mas ela esnoba Vera. Bernardo diz que Glaucia tem problemas gravíssimos e sugere que ela faça terapia. Glaucia fica furiosa e uma discussão gravíssima começa. Lívia fica sem graça após ter seus looks rejeitados pela influencer famosa. Amanda descobre que Mariana e Daniel estão namorando novamente. Julieta dá de cara com Vitor em seu quarto. A sobrinha sugere que ele entregue-se à polícia. Leandro chama Glaucia para uma conversa séria. Ele pede desculpas à filha e admite ter deixado ela em segundo plano e promete dar mais atenção a ela. Glaucia volta para casa e conversa com Fred. Ela pede para ele voltar para ela. Mas Fred diz que a prioridade dela agora deve ser os filhos. Fred coloca Glaucia, Dmitri e Nando, frente a frente, para Glaucia revelar tudo o que fez e pedir perdão aos filhos. Capítulo 300, sexta-feira, 28 de junho. Glaucia revela aos filhos o motivo de ter feito tudo o que fez. Dmitri e Nando confrontam a mãe, a falta de atenção com eles. Os extraordinários planejam levar Glaucia ao portal do MDI para descobrir o que aconteceu no passado. Após a conversa com os filhos, Glaucia promete ser uma mãe melhor para eles. Ian diz a Mauro que sente saudades da mãe morando junto com eles e confronta o pai se ainda gosta de Laura. Vera finalmente vai ao armazém e pede perdão para Mariana, mas ainda levanta suspeitas sobre o sequestro de Romeu. Fred é abordado por um produtor musical no restaurante que o convida para ser seu empresário. Glaucia decide que irá seguir a carreira de cantora. Leandro se oferece a pagar os custos do casamento de Bassanio. Bassanio fica super feliz e abraça o patrão. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. Vitor vai fugir de casa novamente e dá de cara com Hélio no momento da saída. O que é isso?